Freio demais, aqui freio demais demais mesmo, na próxima vou frear menos, sem precisar usar o nitro. Olha só como nós temos vantagem nas curvas, hein? E aí meus amigos, beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Gunner Gamer para mais um episódio da série Gran Turismo 4. Nesse episódio vamos finalizar o evento da marca Toyota, onde só correm os carros Vitz. Os Vitzinhos! E no jogo tem 4 tipos de Vitz. No episódio anterior, nós utilizamos o RS Turbo, o RS 1.5 e o Europeu também. Faltou o Vitz F, aquele que nós não conseguimos comprar. E faltam também apenas 2 corridas. E olha minha surpresa para vocês, galera, em conseguir encontrar na loja de usar os dois, o Vitz F! E é a versãozinha mais simplesinha, tanto que ele vem até com calotinha lá, as calotinhas, né pessoal? Versão mais básica do Vitz, bem básica mesmo. Motor 1.0, 4 cilindros e 70 cavalos apenas e 10 kg de torque aproximados. Um motorzinho que lembra bastante o Chevrolet 1.0, né pessoal? Celtinha, Corsinha, também tinha mais ou menos 70 cavalos. Mas esse carro aqui pesa apenas 820 kg, então é muito parecido com o desempenho de um Celtinha aqui do Brasil. Bom, e aqui entra uma incógnita, tá? Presta atenção! O Vitz Turbo tem 140 cavalos. 1.5 sem turbo, 111. O Vitz Europeu, embora seja a versão esportiva, né? Mas esportiva não tem nada. Tem 80 cavalos e 11 kg de torque. Agora nós estamos com o Vitz, o mais simples de todos. Será que a Nava vai conseguir ganhar com ele essas últimas duas corridas que faltam? Então, seria um grande desafio, tá? Bom, nesse caso, para esse Vitz, eu troquei o óleo e dei um banho no carro, tá bom? Então, os 70 cavalos dele realmente é a potência original. São 3 voltas em Tsukuba, então veremos se eu consigo fazer um milagre aqui nessa pista, né? Meu Deus! Vamos desligar as assistências. Em Tsukuba dá pra abusar um pouquinho das curvas, né? Nós temos exatamente a metade da potência do Vitz Turbo, que, curiosamente, é o que larga em primeiro lugar. Ai, vai ser difícil isso aqui, viu? Porque o jogo tá dizendo que tá valendo 190 pontos, ou seja, basicamente é a dificuldade máxima, né? O máximo seria 200 pontos. Olha, eu acho que não vai dar, mas eu vou tentar. Já que é só duas corridinhas, vamos tentar. Se eu não conseguir, bora aqui pra esse Vitzinho, né? Vamos lá, pessoal. Bom, aqui eu serei o mais agressivo possível. Possível mesmo. Pior que em Tsukuba o bot é bem programado, né? Eu não vou tentar nem frear nas curvas direito. Vamos lá. Bicho, o bicho não faz nem curva, hein? Meu Deus do céu. Tentar dar um dive. Pior que o primeiro colocado é um turbo. Se não fosse um turbo, seria... Sairíamos menos pior na situação aqui. Mas o turbo já é muito rápido. Larga em primeiro ainda? Olha, já tá distanciando. Ainda tô conseguindo ficar junto da galera aqui mais próxima. Mas o turbo que largou em primeiro... Esse vai complicar nossa vida. Vocês viram que em apenas um setor eu já fiquei dois segundos. Eu perdi dois segundos de vantagem em relação à galera que tava na minha frente. Não dá. Então, pessoal. Pela primeira vez vamos equipar um Vitzinho. Vou colocar o Nitro só pra garantir, tá bom? Então nós estamos com um carro com suspensão de corrida bem configurada. Com peso aliviado, mas mesmo assim continuo tendo metade da potência do Vitz mais potente daqui. Que é o Vitz Turbo. Ele tem 140 cavalos e nós temos apenas 70 cavalos. Vou botar o Nitro mais potente que existe no 100 e bora pra corrida. Então vamos lá, pessoal. A brincadeira aqui é a seguinte. Agora tá valendo 164 pontos. Nós estamos com um carro de 70 cavalos enfrentando carros com o dobro da potência. Mas nosso carro tá com o pneu mais macio e também bem mais leve. Nossa vantagem aqui unicamente vai ser nas curvas. Então vamos ver o que nós vamos conseguir fazer. Vamos lá. Forçar o máximo nas curvas. E atenção para o Vitz vermelho aí da frente. O Vitz vermelho é o Turbo, tá bom? Ele quer o cara top. Ele quer o cara ser batido. Vamos lá. Vou tentar nessas duas voltas que nos restam aí, que nós temos, alcançá-los. Sem precisar usar o Nitro. Olha só como nós temos vantagem nas curvas, hein? Não vou usar o Nitro, ok? Só vou usar o Nitro na última volta, caso eu não consiga vencer mesmo. Já passamos um por fora. Você viu? Ou seja, só esse passadão que eu fiz por fora, contra o Vitz que é 50 cavalos mais potente que a gente. 50? 40, né? Já mostra que realmente nosso carro tá muito melhor de curva. Olha só como que eu aproximo nas frenagens. Problema na reta, né? Nós temos metade da potência dele. Vácuo. Com um carro tão fraco, não tem influência. Olha só como ele abre de mim. É muita diferença, cara. E de trás também vem, ó. Tem que fechar ele. Nem consegui fechar ainda. O bom é que nessa curva aqui, ó. Eu nem freio, né? Eu consigo fazer ela até de pé embaixo. E é onde eu tenho vantagem sobre eles. Nas curvas. Então já ficou bem nítido. Nosso carro tá curvando mais que eles. 5 segundos atrás. Vamos lá. Olha só. Viu como que ele derrapa aí da frente? Nós derrapamos bem menos. Alcançamos ele na curva, mas na reta fica impossível, cara. Olha isso. Agora eu vou tentar passar ele por dentro. O jogo para de travar, né? Não vou conseguir passar por dentro. Ele entrou bem na curva. Eu vou seguir aqui. É, não vai dar não. Vou ter que usar o nítro mesmo, pessoal. Embora eu seja bem mais rápido que ele nas curvas, em todas elas. Mas na reta é muita desvantagem. Então não vai dar. Vou usar o nítro nessa próxima reta, tá bom? Não, não teria como vencer mesmo. Ainda que eu tô conseguindo manter os 5 segundos, né? Vou dar o ataque aqui. Tô conseguindo manter os 5 segundinhos do primeiro colocado. Mas não teria como eu alcançá-lo. Então vou usar o nítro aqui, porque não teria como eu alcançá-lo em uma volta. Não teria. Tá? Ainda mais se sucuba, porque é uma volta super curta, né? Então já tô nítrando aqui. Perceba que eu tô correndo mais. Também vocês verão como que o nítro faz diferença, né? Como que o nítrozinho faz uma diferença muito boa. Esse branquinho é um Vitz F, igual o nosso. Temos uma volta pra tirar 4 segundos. Será que vai? Vamos lá. Perceba que usando o nítro, nessa configuração que tá, que é 100, nós conseguimos na reta correr mais que o Vitz Turbo, que tem 140 cavalos. Ou seja, nada a nada, o uso desse nítro nos deu algo em torno. Aliás, a lei dobrou a nossa potência. Mais do que dobrou. Porque se na reta estávamos correndo mais do que um carro que tem um dobro da nossa potência, quer dizer que esse nítro aqui, mais o que dobrou nossa potência, potencialmente, né? Bem interessante. Lembrando que o nítro tá configurado no 100, tá? No 100, cara. Configuração máxima. Pegamos o primeiro colocado. Vou sair nítrando aqui. Já tinha cantando o pneu. Talvez eu consiga passar ela na reta ainda. Passo sim. Isso! E aí garantimos nossa vitória. Criar aqui, fazer bem fechadinha a curva pra não dar chance pra ele. Isso! E bora vencer, pessoal. Bem interessante, né? Tá aí. Bem interessante o teste. Agora, pessoal, é a Auro Ring. Essa pista é muito mais travada que a Tsukuba. E basicamente, não tem reta. Tem umas partes ali pra ganhar velocidade. Mas acho que aqui dá pra ganhar 100 nítro, viu? Vamos tentar. Aproveitando que o turbo vai no H em terceiro colocado. Então teremos um tempinho aí, antes que ele assuma a liderança, né? Mas um bom desafio pra nós, hein? Varendo os mesmos 164 pontos da corrida anterior. Lembrando que quando o carro tava original, tava varindo quase 200 pontos, né? Então vamos lá. Cara, eu acho que a gente vai ganhar muita vantagem na rotatória dessa pista. Aquela parte que tem um... Dá uma volta ali, eu chamo de rotatória. Vamos lá. Partiu, então. Pior que é duas voltas só, né? Mas a pista é maior. Na reta termos desvantagem. Vamos lá. Tentar usar a pista toda aqui. Poderia ter fechado um pouquinho mais, mas já, ó. Já me aproximei deles. O turbo é o azul, então? Isso, o turbo é o azul. Beleza. Vira pra cá. Claro que eu vou fazer aquele esquema... Nossa, como o carro pulou na zebra, né? Olha como eu curvo bem mais que eles, ó. O carro pulou muito na zebra aqui. Tiro o pé, entrei muito tarde. Mesmo assim, deu bom. Vai dar o X? Vai nada. Ainda entrando torto na curva, consegui sair mais rápido que ele. Fecha ele. O turbo lá na frente já tá atacando o preto. O preto é igual ao nosso. Freio demais aqui. Freio demais, demais mesmo. Na próxima eu vou frear menos. Vamos lá. Freio um pouquinho aqui. Espalhei bastante, mas consegui sair bem mais rápido que ele. O turbo continua atacando o pretinho ali. Agora vem a rotatória. Aquele momento que eu vou ter muita vantagem, se eu acertar. Vamos lá. Eu vou ir por fora mesmo. Continuar por fora aqui. Isso. É, tive vontade, mas nem tanto. Esperava ter mais. Vamos tentar não perder tanta velocidade. Tentar pegar o vácuo, se é que existe vácuo aqui. Ele freio. Ele freio e eu não freiei. Que já mostra a nossa superioridade nas curvas. Suspeitei que ele frearia aqui. Então já posicionei o carro por dentro. Agora vem a retinha. Como eu saí mais rápido que eles na última curva. Então não vou ter tanta desvantagem nessa reta. Mas cara, em relação ao turbo que eu tenho um dobro da nossa potência. Não tem como, né? Olha só ele lá na frente. Como ele vai. Cara, vai que vai. Freio muito tarde. Freio muito tarde. Freio muito também. O turbo conseguiu passar o cara lá, hein? Conseguiu passar, manos. Aí complicou. Vou ter que usar o nitro. Não vai ter como aqui. Ou vai? Deixa eu ver. Bora, Vitão. Representa. Ixi. Entrei muito torto aqui. Fiz cagadão aqui, hein? Fiz cagadão mesmo. Me afobei demais. Vou ter que usar o nitro. Não vai ter como. Não vai ter como. Hora de nitro. Olha, pessoal. Ouso dizer que daria pra vencer sim, hein? Mesmo sem nitro. Se não fosse aquela desencomunçada que eu fiz ali, tentei passar muito por cima da zebra, até daria, viu? Tava indo muito bem. Vamos lá, então. Usei um pouco de nitro, tá? Usei já um pouco de nitro. Continuo usando o nitro. Um pouquinho. Vamos lá. Ele vai frear aqui e eu vou jogar por dentro. Corvamos muito mais que ele. O da frente vai frear aqui e eu também vou jogar por dentro. Isso, ó. Na suavidade. Isso. Pronto. E aí vencemos a corrida. Mas, olha, daria pra vencer sim, viu? Seria bem louco. Mas teria que ser volta perfeita. E agora vamos para o nosso prêmio por vencer o evento VITS da Toyota. Toyota... O quê? Ganhamos o Toyota VITS RS Turbo. Tá bom. Beleza. Com certeza de uma cor especial, né? Uma cor meio mostarda. Vamos aqui nos carros de novos e ver se realmente é um carro de cor especial, né? Vejamos. Sim, pessoal. Não tem ele daquela cor, daquela cor meio laranjada, né? Não tem. Então, pelo menos, ganhamos o melhor VITS. É interessante. Ganhamos o melhor VITS e uma cor especial. Bom, eu já tenho um VITS Turbo. Vou vendê-lo e ficar apenas com o VITS especial aqui do jogo. É esse bonitão aqui, ó. Cor laranja metálico. Olha lá. Entre parênteses, cor especial. Maravilha. Então, tá bom. Gostei do prêmio. Com isso, finalizamos os eventos da marca Toyota. Partimos para a próxima marca, que é a Akura. Sempre da esquerda para a direita. A Akura não tem eventos da marca. A Tomikara. A Tomikara também não tem eventos da marca. A SL. A SL também não tem eventos da marca. E a Domi. A Domi também não tem eventos da marca. Então, pessoal. Próximo país. Para encararmos os desafios da marca, não tem mais nenhum. O último, da esquerda para a direita, seria o Japão. Então, acabou. Simplesmente, nós já completamos todos os eventos das marcas. Os famigerados One Make Races de todas as marcas que existem esses eventos aqui do Gran Turismo 4. Com isso, nós chegamos, oficialmente, a 99,6% do jogo completo. E só falta para nós completarmos o jogo, então, o que? As duas 24 horas de Le Mans. A partir desse episódio, foco total para treinarmos, selecionarmos os pilotos e jogadores para nos ajudarmos. Porque teremos que fazer 48 horas de corrida sem parar, sem pausa, revezando o piloto para completar o jogo oficialmente 100%. Algo jamais visto antes em terras brasileiras no YouTube. Então, convido você a se tornar membro do canal Ginner Gamer, para poder acompanhar ainda mais de perto todo esse processo que faremos para vencer, para correr, os maiores eventos de corrida desse jogo e, talvez, da história do mundo virtual. Espero você. Forte abraço. Valeu. Tchau. Tchau.